Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Muita saudade de vocês, vocês não imaginam o quanto. Estamos hoje dando sequência às nossas aulas virtuais, tá? Hoje trabalharemos a controle de bola, tá? Estamos aqui com os professores Bruno e Guilherme e vamos fazer uma demonstração para vocês, tá? A gente vai começar o primeiro exercício com o deslocamento até a bola, né? Salta sobre ela e volta de frente. Muito bom, pode fazer pelo menos mais uma vez. Em casa, pessoal, a gente vai trabalhar quantas vezes a gente quiser, né? Tá bom? Muito bom. O segundo exercício é o deslocamento lateral, tá? Vai até a bola, salta sobre ela e volta. Os professores estão fazendo pelo menos duas vezes e em casa a gente pode fazer quantas vezes quiser. Pelo menos um minutinho, viu? Ao menos um minuto para cada exercício, para ter um bom aquecimento. O terceiro exercício é o deslocamento. O terceiro exercício é o deslocamento sobre uma perna só, tá? Salta sobre a bola e volta. Pode voltar alternadamente com o outro pé se quiser. Pode repetir mais uma vez, professores, por favor. Muito bom. É importante trabalhar a lateralidade, né? As duas pernas. Esquerda e direita. Muito bom. É isso. Então, continue conosco aí, tá? Para a aula que nós vamos apresentar agora, passaremos para a parte principal da aula com controle de bola. e a gente já se sabe que a gente não sabe porque a gente não sabe que a gente não pagou ele. So que é Judas Ariete, a gente não sabe que a gente não tira nada, né? Ele, assim, ele é o E aí A gente se sabe que assim você seu Amuito Há,